Música Abrindo sua motobomba B4T 716 Ao receber seu produto, confira os itens presentes dentro da caixa, como Manuais Coxins com parafusos e porcas e chaves para manutenção Adaptadores, asses de vedação e válvula de pé Primeiro, realize a montagem dos coxins Abasteça seu motor com óleo mineral E para verificar o nível de óleo, retire a vareta, limpe ela e coloque-a novamente sem rosquear Então retire novamente e faça a leitura Abasteça o tanque com gasolina de boa qualidade Monte os adaptadores nas mangueiras de sucção e recalque Monte também a válvula de pé e aperte bem as abraçadeiras Para dar a partida, deixe a válvula de pé imersa Complete com água o corpo da bomba e mangueira de sucção até encher Depois, abra a torneira de combustível Acione a alavanca do folgador Coloque o motor em meia aceleração Gire o botão para ligar Puxe o retrátil até sentir a resistência E então puxe com força Em funcionamento, retorne à alavanca do folgador E coloque o motor na rotação de trabalho Para desligar, deixe o motor em baixa rotação e gire o botão Caso fique mais de uma semana sem utilizar o produto Recomenda-se drenar o combustível pelo carburador e a água do corpo da bomba Siga a manutenção no manual do produto A motobomba B4T 716 é indicada para irrigações com aspersores ou transferência de água limpa em grandes distâncias Música 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 Legenda Adriana Zanotto